Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos apresentar para você como criar sua página de captura na plataforma Builderall e integrar com o novo sistema de calendário digital. Então vamos lá. Se você ainda não tem a conta na Builderall, eu vou deixar o link na descrição do vídeo ou você pode me chamar que eu passo para você o procedimento de como criar sua conta. Então assim que você tem sua conta, você vai estar acessando aqui o seu painel principal. Você pode vir aqui no menu aplicativos e vai abrir aqui o Cheetah Drag & Drop. Nós vamos fazer aqui um processo por zero, procurar ser o mais dinâmico possível. Então vamos lá. Então a gente tem aqui alguns layouts, nós vamos criar um novo. Você tem aqui algumas opções, treinamento, LP de landing page, mais booking, que são as ferramentas da Builderall. Então a gente pode construir em branco ou selecionar um modelo. Para a gente ganhar tempo aqui no vídeo, se você é dono de um estabelecimento comercial ou se você é um profissional autônomo, você pode escolher alguns modelos que se enquadrem com a sua demanda aí. Ok? Vou pegar aqui a parte de funis de nicho. Para a gente tentar simular um cenário aqui bem prático do que vocês fazem. Tratamento facial é uma área que pode atender você. Mas lembrando que você, sendo dentista, advogado, cabeleireiro ou psicólogo, coaching, esse processo vai servir para ambos. Obviamente com cada um com a sua estratégia diferente. Então a gente vai clicar aqui, salvar, ele já vai criar um novo calendário. Uma nova landing page, uma página de captura. Então aqui a gente tem as páginas, a principal. E tem mais essas duas, nós vamos acessar uma a uma. Então vamos supor que você é um profissional ou uma profissional dessa área. de tratamento facial. Esse aqui é o construtor. Pode ver que já tem o modelo. Aí você tem aqui uma imagem de fundo. Aqui você vai colocar o seu logo. Então você vai clicar aqui em um botão e vai escolher aqui uma logo. Vou pôr o meu aqui só para que vocês possam entender. Vou pegar esse aqui. Vou reduzir ele um pouco. O ideal é você ter um logo com fundo transparente, né? Para que combine. Então basicamente aqui você já tem aqui a... A sua marca, a sua chamada. Ó, tá vendo aqui, ó? Você pode fazer um tratamento facial de 30 minutos totalmente grátis. Então é interessante porque vai enquadrar bem com o que a gente tem de propósito aí de ensinar a usar o calendário online. Então se você clicar aqui, ó, muda aqui, você vai ter o texto, né, ó. Para editar, clicou duas vezes aqui, você já vai colocar a sua estratégia. Aqui a mesma coisa, é outro texto. Aqui é um botão de ação. Nesse aqui a gente vai estar mandando, provavelmente, para um formulário, que é um pop-up, que eu vou estar mostrando aqui para vocês também. Tá aqui, ó, pop-ups. Esse aqui é o pop-up 1. Ó, aí vai pegar o nome e o e-mail da pessoa. Então até aqui, você não tem muito segredo, você só vai aqui ter que selecionar qual lista que você quer que a pessoa fique cadastrada. Mas como você já baixou esse, ó, tratamento facial, ele já vem vinculado à lista, então é muito prático. Já está até criada a sua lista lá no sistema de e-mail e já está vinculado. Então aqui a gente não precisa mexer. Vou fechar aqui. E vamos para a página 2. Vou abrir novamente aqui. O construtor. É esse layout aqui, ó, treinamento. LP que eu coloquei. Então nós vamos abrir novamente. E vamos para a segunda página. Aqui você pode fazer com que a pessoa, ó, seu tratamento vai estar quase liberado. Aqui é uma página de instrução, onde ela tem que ir lá, acessar o e-mail dela, para que ela possa validar a inscrição dela aqui. Aqui você troca também o logo. É importante ter essa validação de e-mail, porque muitas pessoas cadastram e-mails fakes, né, ou e-mail que não tem validade, e aí você acaba gastando uma campanha e capturando pessoas que colocaram qualquer tipo de e-mail e ela pode acessar o seu conteúdo. Ok? Então nessa aqui você pode também customizar, mas eu vou deixar do jeito que está. Então vamos lá. Então vamos lá. E vamos para a última página, que seria a página de entrega. Ó, parabéns, você ganhou um tratamento facial. Você está total. Aqui é onde a gente está colocando a chamada, mas no caso nós vamos substituir isso aqui. Não vai precisar. Pode até deixar como contato, mas a nossa ideia é que a pessoa já faça o agendamento online. Então nós vamos excluir aqui. Ok? Então a gente tem algumas opções. A gente pode deixar o próprio calendário aqui, nessa página, ou fazer com que a pessoa clique aqui e vá para uma página específica. Como para não atrapalhar esse designer, então nós vamos inserir aqui no botão. Vou pegar um botão mais neutro. Vou pegar esse aqui, ó. E vou arrastar para cá. Então ele está aqui. Aí a gente muda o título dele. E coloca Agend Agora Sua consulta. Aqui a gente pode arrastar. Depois pode mudar a cor, tudo. Todas as configurações estão aqui. Lembrando que você sempre clica no elemento, ele aparece aqui e você tem todas as configurações dele. Nós só não vamos ainda vincular a outra página, porque nós vamos criar uma página nova. Então aqui a gente vem aqui, criar. Calendário. Calendário. Digital. Vou pôr o mesmo nome. Aqui a gente salva. Depois tem outros vídeos explicando cada etapa aqui, tá? Mas aqui é mais para você entender, criar o seu calendário. Então nós vamos vir aqui no Booking, que é o vídeo que você já deve ter assistido. Tem aqui no nosso canal ou no vídeo anterior aí que você assistiu do Funil. Onde eu ensino a criar a sua agenda. Então eu vou vir aqui em calendários. Eu vou já pegar uma pronta, para a gente ganhar tempo. Então eu vou acessar ela aqui. E vou pegar o link dela. Que é esse aqui, ó. Vou copiar. Aí vamos voltar aqui para o nosso construtor, né? Na página que a gente está criando, que é essa aqui. Vamos editar. Aqui ele sempre pede um painel para adicionar, né? Então você vem aqui em painel. Vou pôr um em branco mesmo. Você pode seguir até o modelo lá do anterior. Aqui eu vou excluir. Aumentar aqui o campo. Vamos inserir o calendário. Então se você descer aqui embaixo. Você tem aqui. Deixa eu só achar aqui. Tem a ferramenta aqui de integração com o Booking, ó. Que é esse aqui. Você vai arrastar para cá. E já vai escolher qual é o calendário que você tem. Como você já criou, né? No vídeo. Caso você não tenha criado, assista o vídeo antes, né? Aí eu vou pôr esse aqui. Mentoria mesmo. Mostrar informações. Mostrar todos os calendários. Ou um grupo específico. Se você tem mais de um, né? Por exemplo, aqui. Eu tenho três tipos de agenda. Eu vou colocar um específico. Para não ficar confuso. Você provavelmente vai ter só um só. Aí eu vou colocar aqui, ó. Como criar sua página de captura. Salvar. Ele automaticamente já aparece aqui. Você pode colocar o logo. Tudo o que você quiser, né? Customizar. E aqui já mostra as datas disponíveis. Tá vendo aqui? Você vai clicar em cima. Não agora, né? Mas quando estiver online. E vai ter o horário aqui disponível. Para essa sessão aqui. Você vai salvar. Tá salvo. Criado. Agora a gente vai voltar aqui na nossa página. Aqui com o botão. Para onde? Se a pessoa clicar vai para onde? A gente vai escolher uma página. Aí a página do calendário. E ok. Aqui a gente salva também. Tá salvo. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui. Tá fechando tudo. Tá aqui, ó. Então tá aqui. Página de entrada. Página de instrução. Página de obrigado pelo cadastro. E o calendário para agendamento. Então você vem aqui na... No layout. Ele já está publicado. Aqui, se você tem o seu domínio. Você vai estar conectando, né? Então, por exemplo. Você pode colocar... É... Vou dar um exemplo aqui. Ortodontia.suaempresa.com.br Vamos supor que o seu domínio... Você tem o domínio principal que está com o seu site. Então você pode conectar um subdomínio. Ou então, se for um projeto específico. Você compra o domínio. Conecta aqui. E quando a pessoa digitar. Ou nas suas campanhas. Você vai colocar esse domínio para estar divulgando. Então aqui já está beleza. Nós vamos acessar aqui. Nesse caso eu não coloquei domínio. Mas ele já está funcionando. Porque ele está publicado. Ó. Foi para o poupar. Vou cadastrar aqui. Vou pôr o meu e-mail. Eu quero agendar. Ele vai redirecionar para a nossa página de... Instrução. Ó. Vai lá no seu e-mail. Tal, tal, tal. Eu vou acessar aqui de uma outra tela. Só para validar. Mas é que acho que dá para mostrar aqui. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. O meu e-mail. No caso aqui, como não tem domínio conectado. Ele acabou vindo para a caixa de spam. Mas aí é só você acessar aqui. Pode colocar que não é spam. Aí está aqui. Está vendo? Olá, Rodrigo. Já vem com um textinho. Quero o meu tratamento facial grátis. Aí está aqui. Você clica. A pessoa confirmou. Então ela vai entrar na sua lista. E se você tiver uma sequência de e-mails, você pode estar mandando para ela. Aí veio para cá. Parabéns, tal, tal, tal. Agende agora. Quando a pessoa vir para cá, ela vai clicar. E já vai estar aqui. Então eu quero no dia 12, às 15 horas. Aí a pessoa vai o quê? Colocar o nome e o e-mail dela e já vai agendar. Aqui você já capturou ela para uma outra lista, que é a lista desse produto seu. Então você começa a segmentar também. Então esse é o processo. Cadastrou no formulário. Eu acho que... Deixa eu pegar aqui a página principal. Só para passar aqui o passo a passo. Veio para cá. Cadastrou no formulário. Veio para a página de instrução. Chegou no e-mail. Clicou no e-mail. Veio para a página de obrigado. E aí... Eu acho que você pode encurtar isso, né? Como eu falei, você pode estar mencionando aqui também. E você finaliza o processo aí de captação. Então esse foi um vídeo com o conceito de você usar um template pronto. Já integrado. Se você entrar no Mail Emboss, que é a nossa lista de e-mail marketing, vai estar aqui. Como você já usou um funil pronto, né? Da própria plataforma. Ó, nós vamos em listas. Tá aqui, ó. Tratamento facial. Tem um contato. Vamos ver quem é esse contato. Tá aqui, ó. Rodrigo Moia. Moia. Moia.net.br Então, já tá aqui. Todo o processo aqui. E que finaliza aqui. Aí daqui existe um outro processo, né? Que você pode também complementar aí com pagamento e entre outros. Tá bom? Eu vou deixar aqui outros vídeos gravados. No canal também tem. No playlist sobre e-booking. Onde vai ajudar você aí a fazer o processo completo aí. Ok? Então, te vejo no próximo vídeo. E sucesso aí na sua jornada digital. Um abraço. Tchau. Tchau.